Olá gente, nós estamos começando o nosso programa Verságio e hoje o nosso convidado é o meu querido amigo e irmão J. Oliveira, colunista social de prestígio na cidade, jornalista de prestígio, que faz agora dia 22 a sua grande festa de aniversário, que reúne a sociedade em grande estilo, sem muita frescura, sabe? Mas uma festa para as pessoas se divertirem em grande estilo, é claro. E eu quero registrar que está aqui com a gente visitando, me visitando aqui do estúdio da TV Conta Negra, Rose Geroni, que é a nossa amiga, que é natalense, que mora em Nova York, está em temporada de férias aqui em Natal. A sugestão musical é de Camilinho, vai lá Camilinho. O entusiasmo é a maior força da alma, conserva-o e nunca tem para parar poder para conseguir o que deseja. Mas é por aí mesmo, né? Você tem que estar motivado, que traçar metas para você chegar aos seus objetivos, você ficar parado esperando a morte chegar, gente, nada vai acontecer. www.versatunews.com.br, vê se você me segue no arroba Tonho Silveira, tudo junto. E agora sim, vou bater um papo com o J. Oliveira. E aí, J. Oliveira, fecha se aproximando, dia 22, como é que está a organização para esse ano? Está indo tudo bem, graças a Deus, como nos anos anteriores. É porque já tem, a máquina já funciona legal, né? É, com os mesmos parceiros que você tem? São os mesmos parceiros, as pessoas que fazem produção, Fred Queiroz com a prática, tudo é tudo igual ao... Deparação esse ano. Quando há o do centro, quando há o baú, a design, o som, a prática, a prática locações, a produção com a execução. Então, é isso o que me fez, Renata Mota, para o... As alegrias de boca, para o bom dia, os divertimentos de boca. É, eu não entendo, mas tem umas atrações que você vai trazer, né? Sim, tem umas atrações, que é Tony Garrido, do Cidade Negra, que vem com os músicos, que faz uma parceria aqui do palco também com o Rildo, que é o músico natalense. E o Tiago Corrêa, para quem não conhece o Tiago Corrêa, ele é www.tiagocorrêa, não é Corrêa, é Corrêa.com.br, que você vê o repertório dele, é um cara que faz o mix do top internacional, como Madonna, Rihanna, enfim, com a música brasileira. É bem meu estilo, é bem meu estilo, é o que eu gosto mesmo, é isso, eu gosto... Fora a Viang, sempre joga... Graças a Deus, sempre. É mesmo assim, os bichinhos passaram, graças a Deus, muito bem. Graças a Deus, eu quero que a medicina volou para me ficar mais bonita com... E daqui a Lubeira, quem participa? Aqui o Gabriel Sodré, né, com o grupo dele que eles fazem também. É um DJ que é muito show, e pronto, enfim, aí você viu. E a alegria do povo? A alegria e a passarela, as mulheres bonitas, nada sem tema, porque quem tem um samba em renda, de escola de samba, é que tem tema. Aí você faz o sol, a lua encantada, não sei o que, essas coisas... Não, 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 meu amor, ele se corre de quermesse, eu não faço quermesse. Eu faço festa para amigos, para encontros de amigos, não é, oba, oba... É para a gente que conhece, que você conhece, que também fica mandando convite para o povo que não sabe... Não, 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 porque tudo tem custo, e além do mais, é para as pessoas que você conhece, sim, porque muita gente... não dá. Para mim, minhas festas são limitadas, realmente é para as pessoas que eu conheço... Olha, Lubeira, e vende onde o passaporte da sua festa? Passaporte, vende onde a dona dona, como serve até isso, Banca Cidade do Sol, ponto... Tota. Tota, lá vai se dar, e dona dona, que é dos meus amigos queridos, Beto Santos e Thaísa. Olha, Lubeira, como é que está o seu trabalho, vendo essa... A gente está agora numa... A informação é muito mais rápida, com as mídias sociais, né, hoje o impresso, tudo bem, é uma coisa que fica, que você pega, você está vendo, mas a gente sabe que a velocidade é outra, quando nós começamos. Eu já tenho 36 anos, você por aí. É, 31. Aliás, começamos aqui, Natal, praticamente juntos. Juntos, é. Como é que você vê isso, essa evolução da vida? Como é que você está engajado nisso? Eu estou... eu digo muito assim, eu participo de todos, eu tenho Face, eu tenho... Mas eu sou muito... Outro dia eu fiz até um artigo, você se lê, que eu faço, porque eu sou voí. Eu sou mais voí do que estar lá, até ter o direito de fazer, pela minha profissão, de ser um jornalista, colunista social. Dez por outra, eu tenho o delírio de falar... Mas eu falo das pessoas, quer dizer, é o meu fato aí dos gurus também, porque é muita exposição. As pessoas veem hoje, todo mundo, e tem a conta, eu não sinto o direito de criticar, de falar, porque não tem mais censura. As pessoas perderam... Democrata, isso é informação de uma foto. É, isso é muito autoridade também, principalmente, tem pessoas que não tem nenhuma formação, nada, nada, afinal de contas é nada. Mas você sente o direito de ir lá, a falar mal, a falar bem, a criticar, dar opinião. Eu sei que tudo bem, mas aí usa e se sente o jornalista, se sente o colunista, se sente qualquer coisa. Assim, uma autoridade disso. Eu faço aí, eu não acho que não é por aí o caminho. Acho na velocidade do jeito que tem pra coisa boa, tem pra coisa ruim também. É, as pessoas estão muito expostas também, né? Mas aí, frente o Instagram, eu até sinto uma frase. Narciso acha feio que eu não exprime o Instagram. Porque tem pessoas que se depararem, eu sou leu profalho, não gosto de sair de coluna, não sei o quê. Quando você entra no Instagram, tá lá o neguinho mostrando. Tá na casa de fulano, numa festa, mostrando o filho que tomou a viagem. Fazendo a sua foto. O nome do dia, a roupa que tá vestindo, não sei o quê, fazendo sua foto. E aí, isso é uma autocoluna. Não é cobre, você tá se promovendo socialmente. Porque o coluno socialmente... Não tá deixando que os outros falem de você. Não, não, você não fala. É o autocolunismo. Aí diz que eu sou leu profalho. Leu profalho é uma obra, gente. Sou exibido, meu, agora quer, fica isso. Aí é quando você vê o que as pessoas esperam, né? E outra coisa, eu acho uma falsidade esse Instagram, que eu tenho essa amiga. Comentário. Lindinha, fofinha, adoro. E eu sei muito, às vezes eu vejo que eu já ouvi da pessoa falar mal daquela outra, dizer que ele gosta de comer. Lindinho. Ah, pelo amor, eu não convivo com isso, gente. Eu acho... Mas você é uma característica sua. Você nunca foi desses elogios gratuitos, nem dessas coisas hipócritas, né? Eu acho que é por isso que a gente tem uma relação tão bacana. Porque essa coisa de ser verdadeiro com as pessoas. Eu não tenho. No alto dos meus 61 anos, tá fazendo salão pros outros, eu não gosto. Uma pessoa formando platé, eu não gosto. Ah, eu vou fingir fazer mentirinha pra tu, Igor. Se é agradável, se eu não gosto. Se eu não gosto, eu não convido, me faz mal. Festa de Oliveira, que acontece agora, dia 22, no Boulevard, né? Nós estamos todos reestruturados, climatizados, com o buffet de... Renata e Dona Inês. Eu consigo fazer isso, juntar as duas, né? Porque geralmente, dois bufês, mas a nossa amizade é muito grande. É comum você... Não larga, né? A prática e com o do Aldo Bahia, você encontra seu passaporte lá em Tota, na Banca Cidade do Sol, ou na Dona Dona, na Fospeira, todo mundo sabe. É só chegar, fazer a linha bonita, se produzir e se jogar. E o resto, forever young. Forever young. O aplauso de hoje, gente, vai pra esse colega mesmo, né? Hoje, inclusive, nós estamos gravando o programa do dia do aniversário dele, dia 11 de setembro, o dia que as torres caíram. Meu compadre Fred, hoje, ele postou pra mim, assim, se nós também temos o dia 11, não com as torres, mas sem forma de terremoto. Um aplauso pra você, Oliveira. Até lá, Jânio. Obrigado. Tchau, tchau.